Eu mais deixaria de vir aqui a agradecer a Joyal, as professores, a Cristóvão Gilberto que realmente compartilha, que são seus amigos, realmente, do local das oportunidades. Assim, eu me sinto muito estrangido, queria falar pra vocês, a gente estourinha, de manhã, de tarde, com certeza que todos vocês fazem isso. O maior é o menor grau. Bom, nós estamos aqui no sábado, no sol desse. O dia inteiro é cansativo, não é fácil. O ciclo não é fácil. Mas assim, tem alguns atalhozinhos que, poxa, eu acho que vale o tempo, passou, conseguiu. Tem que passar para o dia mais, tem que passar para a maior distância presencial. Porque ser AD, o Chico não tem a presente. Tem índio na Amazônia, mas é a profissão do doel, não sei. Então, o conhecimento acabou com pulverizado. Todo mundo tinha acesso, aumentou a concorrência. Eu postei lá no blog dele. Tem que dizer que poderíamos visitar, não é um pouco de concorrimento. A gente pegou todos os demais que estão lá. E assim, aí eu deixei meu e-mail lá. Eu dei vários e-mails de pessoas que estavam esperando isso. Historiografia, ciclo verizado. Então, a nossa população está mais pesada agora. E assim, ele, todo mundo já conhece, sabe? Ele revolucionou o grupo do ADN. A parte de apostila, de disponibilização de material, que desfabiliza material particular para mim dele. E essas apostila também estão comercializadas. Mas assim, ficou muito mais concorrido. Já era. Entendeu? E assim, não tem como não deixar de passar por você algumas coisas que eu acho legal. Não queria falar para as dificuldades mais. Tem certeza que todo mundo está tirando aqui à noite. A prova já era até boa. Só tem dez vagas. Aqui tem um ano de setembro. Provavelmente sessenta e um carro muito curto. 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 Porque se fosse dez, não passou de novo. E saiu só os dez. Provavelmente, é dez vezes que vai acontecer. Então, concurso é guerra. É um tipo para a guerra. E eu costumo uma coisinha legal lá, que é sobre o planejamento. O planejamento essencial. Assim, eu sei muito pouquinho. Sou cabeçudo. Essas faculdades básculares vão pegar um ponto dele. Eu acho que quem passa não é quem sabe tudo. É quem sabe de tudo um pouquinho. Esse é grande. A gente sabe de tudo um pouquinho. Não cai desde 2007. É necessário tudo de já. Porque ele vai colocar em uma questão. Mas tem que saber tudo de logística. Quando cai, são claros. Tem que saber tudo de marcas. Tem que ter todo o comentário. Então, tem algumas dicas que você tem de legais que eu acho que facilita. O planejamento. Tem que ser feito contínuavelmente. Quem não fez ainda. Então, tem que fazer agora. Quando chegar em casa da noite. Depois da novela. Senta lá na tabela de um burro. Faz o planejamento. A disponibilidade de tempo. Aos anos e sofreram. O ansiado. Tem o fluido do tempo. Por que que a mão não tem que ficar ajudado? A noite. No carro. Quando senta lá. E ali você vai. Fazer uma autanálise. Porque eu sou bom. Bota no papel que. Eu sou bom em que? Logística. Logística é uma matéria-chave. Eu coloquei lá também. Uma matéria-chave. Eu acho que vocês não sabem. Tem que ter cuidado. Legal. Logística. Marcos. Orçamento de contabilidade pública. Logística. Marcos. Orçamento de contabilidade pública. Custo. E agora. Administração pública. Não estou aplicado. Então, assim. É legal esse planejamento. Pode dar uma tabelinha. Pode dar um quadro horário de estudo. Eu acho que. O que eu posso passar para vocês é isso. De planejamento. Se nós não estivermos planejado. Não vai. A gente conhece aí. Eu tenho um amigo. De pouco, cara. De cinco anos de curso. Uma bagagem dele mesmo. O cara sabe. Tudo de ADM. Acho que eu não planejo. Uma vez eu pergunto. Como é que você está em inglês, cara? Não é inglês, uma hora sai. A gente vai sair. Imagina o caso dele. Tudo de ADM. Acho que eu não planejo. A gente vai falar em inglês. Sabem tudo de DGA. Se poder já cair no cristão. Então, esse planejamento. A gente tem que fazer isso não. A gente tem que ser com a prova. Eu sou bem brincadeira. E eu acho que deu certo. Não sei. Não sei nada. Eu não dava uma coisa aí. De falar dos estudos. Isso não é cabeça nunca por hora. A gente foi resolver. É. A mim não sabia. Não dominava tudo. Procurei estabelecer um planejamento. História, geografia. Português. Não é difícil. Não é difícil que eu ia. Assim. Entreguei alma mesmo. Enagrecido praticamente. Sim. Eu tirei todas as coisas dedicadas, um dia. Eu era lentinho. Entreguei disciplinarias de presente na Terra da Erra. E tem que ser assim. Eu já está muito concordido. Vocês são muito malditos. Tem muita gente por aí. Não é a ideia. Muita gente. Não é fácil estar não. Mas tem muita gente por meio. Então assim, a perna tá na paga, né? Então um pouco mais doer esse planeta aqui é a gente saber com quem que a gente tá lidando aqui. Prova essa, cercar de leitinho, ajustar ali as matéria-chave. Pô, mas terminou matéria-chave, vai pra outra, vai ser cama. Mas a gente gosta assim, por onde é que você diminui mais matéria-chave. Depois que você diminui uma matéria-chave, você vai abrir um dedo, tá? O serpento, ele tá ali, tá bem ferido. Uma hora inteira cair, tá buscando. O olho de cada um, cada um tem algo que ele tem que ir. Eu estudei muito de lança, pensei assim, pô, eu caí em 2007. Caso venha cair esse ano, ainda bem, eu errei. Então a gente já vai cair. Assim, eu saí com pérdia, a gente decidiu de fazer uma logística nessa semana de pérdia. Eu estudei logística na última semana. Só porque eu não vou só pra fazer uma pesada, uns tempos técnicos. Eu tava com a mente cansada, absorvindo tudo. Com a logística, uma matéria-chave. Usar um estúdio, desde agora, os corinhos, já mastigando. Pra avaliar com o privado da empresa. Alguém cadê uma pergunta? É uma média boa. Dois vezes. Mas essa média boa. É, eu estudei no primeiro ano. Ela fez aqui o seu programa em ST-27. Eu tenho que provar a história. Eu tenho que provar. Aí eu falo a tua história, é uma briga pessoal. E o bote faço três vezes. Estar com a frente. Do meio pra esquerda. Do meio pra direita. Do meio pra direita. E acaba de acabar com o outro prazo. Pra poder não estar aqui. Mas isso é importante. Isso é importante. E tem gente que tem uma dificuldade, aí é a última coisa que ele estuda a dificuldade. Ele tem medo da dificuldade. Não. A primeira coisa pra estudar é a sua dificuldade, ora. É a mais importante. As outras são secundárias. E aí, mais duas? Uma pergunta pra ele, hein? Eu sei que não é parâmetro, mas quantas você acertou agora? Eu tenho que ter uma. Eu tô em dúvida. Eu não tinha renda. Eu não sei a relação. Ele saiu. Isso é uma função nominal. Isso é uma função nominal. Não saiu a pontuação. Foi uma questão. Eu marquei na folha. Na prova. Eu tenho dúvida se tinha marcado ela também. Eu sei que é uma tentação. Mas a prova, isso foi diferente. Eu tenho uma intenção. Eu acho que a média. Estuda pra você passar de 1. É, mas com 27, eu acho que entrou esse ano. Ano passado, 28. A média é 28. Todo mundo que... Todo ano, 28, a pessoa tá entrando. Estuda pra você passar de 1. Não, a máquina mais segurança. A máquina tem 5. É o quarto do princípio do pai do meu. Se eu gabaritar a prova, ele tem que me chamar. É um bom referencial. Tem que ter um argumento muito bom pra não chamar. E aí, mais perguntas? Lê o livro. Faz livro, Lê? Cara, assim... Eu tinha até livros, né? Tem um livro de... Que não vai dar. Mas assim... A mochila é uma coisa que deve ser assim. Essa mochila você lê 3 vezes. Se você olhar em novo, nem horas depois tem alguma coisa que você tá absorvendo. Então, eu não acho que assim... Antes de você partir comigo, destrói essas apostilas. Vai que vai na consultório velho. Vai lá... Esquema. Faz a alimentação, qualquer lugar, cara. Você primeiro tem que destrói essa apostilas. Porque elas estão meio condensáveis. Tem tudo. Tem tudo no corpo. Você é bastante. Você sentiu que não tá legal. Aí eu parto comigo. E aí, pessoal. Mais perguntas? Estudar de médico ou você pode? Olha... Simples. Existem 11 horas. Eu acho... Nem relativo, né? Desde que só... Tem uma descarregada e tal. Mas... Eu acho que não dá melhor a estudar. Um mínimo... 3 horas por dia. A partir de 3 horas. Estudar... 5 horas. 4, 5 horas. Se eu chegava em casa... Lá dormindo com o ICP. Se eu tomava um café. Até já adiantava. E ali até 11 horas mesmo. Se cada chegasse mais tarde. Se eu tivesse outra atividade. Depois eu ensinei aqui. De cada um ator. Eu ia pensar nos dois atores. E avançar ali. Uma hora até lá. É tudo. Sábado a gente tem quem era. E o dia. Só chegar em casa também. Não tinha faz uma nada. Domingo. Se não tiver nada paralelo aí. Algumas exercícios que a gente teve. Pode fazer. Sábado do ministério. A gente tem que ter tudo aí. Tchau. 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 Tchau.